Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje nós vamos falar um assunto extremamente crítico, extremamente atual, que é o relacionamento abusivo. Para tal, convidei duas especialistas no tema, a doutora Fernanda Wegg e a doutora Kelly Lira. A doutora Fernanda Wegg é uma advogada conceituada aqui de São Paulo e a Kelly Lira trabalha com psicologia há muito tempo e trabalha também com relacionamento abusivo. Por favor, se apresente, Fernanda. Boa tarde a todos que estão assistindo, que vão assistir eventualmente. Meu nome é Fernanda, sou advogada criminalista, sou especialista também em direito militar, na parte criminal, atuo em plantar a área de violência doméstica, tanto a favor da vítima, como a favor do agente. E eu também agradeço o convite, estou aqui à disposição para trocar essa ideia, para conversar com a doutora Kelly, para ela me ajudar algumas atuações e eventualmente ajudar nas atuações entre ela, caso eu consiga. Exato. Eu vou colocar o e-mail e o contato da doutora Fernanda aqui dentro do YouTube. Você pode procurá-la à vontade. É uma profissional de primeira linha aqui em nosso país. Kelly, por favor, ser presente. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você está assistindo essa live. Meu nome é Kelly Lira, sou psicóloga clínica. E muito prazer, Fernanda, doutora Fernanda, vai ser um prazer trocar essa ideia com você. Agradeço também o convite do Paulo. Então, dentro da psicologia clínica a gente recebe muitas mulheres com um diagnóstico de depressão, ansiedade, entre outras coisas, mas é comum a gente entender que às vezes esse diagnóstico é ocasionado por conta de algum relacionamento abusivo com um companheiro e que às vezes se estende ao longo de muitos anos e aí depois traz problemas emocionais gravíssimas que vão acompanhar essa mulher ao longo de muito tempo. Então, acho que essa é uma conversa muito necessária, porque muitas dessas agressões, elas tiram a vida das mulheres. Muitas mulheres não sabem como pedir ajuda. Então, eu acredito ser muito necessário esse bate-papo, especialmente como especialista da área jurídica, que pode orientar essas mulheres a respeito de como proceder legalmente também. A primeira pergunta que eu faço, então, é para a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, é o seguinte, o que se constitui relacionamento abusivo para o direito? Direito penal e os outros direitos também, por favor. O relacionamento abusivo, sob o ponto de vista jurídico, é aquele que ocorre qualquer tipo de violência, não é só a violência física, não é só a violência física, não é? A lei Maria da Tenha, que é a lei mais importante em relação à proteção da mulher contra a violência, ela traz a violência física, sexual, patrimonial, de todas as formas, não é? E também não é só contra o companheiro, aliás, não é só o companheiro ou o ex-companheiro, né? A vítima pode ser do ex-companheiro, do marido, do pai, do padrasto, do irmão. Então, sob o ponto de vista jurídico, ela é muito ampla, não é só marido, mulher e agressiva física, ela compreende uma série de lens jurídicos. Então, é uma das leis boas que o país tem, né? Que é ali, sobre o ponto de vista da psicologia, o que se constitui o relacionamento abusivo? Relacionamento abusivo, agora, nesse contexto, a gente está falando especialmente quando a vítima é a mulher, mas assim como a doutora Fernanda mencionou, para a psicologia também é assim. Então, seja uma vez que essa mulher está sofrendo um abuso, seja ele físico, psicológico, patrimonial, não importa. Qualquer coisa que traga algum mal-estar, e esse mal-estar é causado por alguém que tem alguma relação de poder, seja uma relação imposta ou uma relação entendida como o agressor tem poder sobre a vítima, a gente vai entender como um relacionamento abusivo. Tem muito a ver com o bem-estar que a vítima se sente sendo tirado dela. Isso. Vocês me perdoem aí, às vezes eu falo alguns termos assim, eu pergunto onde é que estão, às vezes nas minhas palestras, onde é que estão os machos nesse país? Porque em torno de 35% a 40%, dependendo da estatística, as mulheres são a rimos de famílias no Brasil. Os idosos, em 25% a 30%, dá 70% a 75%. Onde é que estão os machos nesse país e por que as mulheres sofrem tanto? Vocês poderiam colaborar com algum dado estatístico a respeito da violência doméstica, em termos jurídicos e em termos psicológicos, Fernanda? Olha, dados estatísticos, em relação à violência em si, eu não tenho. Eu tenho, assim, em relação à lei, que é a terceira lei mais completa sobre violência doméstica. E, ao mesmo tempo, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres, né? É uma conta meio que não fecha, é uma lei com um conteúdo extremamente favorável e um conteúdo muito bom, uma lei muito bem feita, mas, em compensação, ainda a mulher imóvel com protetiva no bolso. A efetivação e a execução dessa lei, ela não é bem feita. Uma pergunta, Fernanda, você me trouxe um dado antes sobre, em termos da classificação mundial, o feminicídio no Brasil, e nós estamos em um mundo em que lugar, se você me trouxer? Em quinto lugar. Em quinto lugar. Então, é uma tragédia, quer dizer, é um holocausto. É um holocausto. Se a gente pensar, é um holocausto. Os americanos perderam, na Segunda Guerra Mundial, 400 mil homens. Se você raciocinar, nós perdemos quantas mulheres? 50, 60 mil mulheres assassinadas por ano. Isso aí estou dizendo em termos relativos, não é uma precisão. E, Kelly, para a psicologia, você pode falar alguma coisa para a gente? Olha, uma informação relevante é que, especialmente agora no período de quarentena, os casos praticamente dobraram. Ainda existe uma incerteza com relação aos dados estatísticos, porque as pesquisas, a forma como eles eram levantados no ano passado, antes de toda a reforma dos contatos telefônicos, que poderiam acontecer essas denúncias, eles aconteciam de uma maneira, agora eles foram otimizados. Então, ainda não existem muitos dados precisos, mas entende-se que aumentou pelo menos o dobro de denúncias, e a gente acompanhou também isso acontecendo na China, né? Na China isso já aconteceu antes do Brasil, porque a pandemia aconteceu antes lá, as pessoas estão ficando em casa há mais tempo, no Brasil, posteriormente, isso aconteceu. Então, os órgãos já ficaram entendendo que existia uma grande chance dos casos de violência doméstica aumentarem. Então, alguns números de telefone, alguns chats, alguns outros recursos foram criados para ajudar essas mulheres a procurarem ajuda, e essas instituições, sei lá, estão que os números dobraram, né? O que a gente tem de informação... Opa, desculpa. Opa, então, tudo bem. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu sei que vocês já participaram de vários casos aqui, por isso que eu as convidei. Eu queria, em termos de direito e depois em termos de psicologia, é fácil, simples, tranquilo para a mulher sair de um relacionamento abusivo? Fernanda, por favor. De forma alguma, né? Não, em termos de direito, não. Porque, como eu disse, a lei é muito bem elaborada, bem feita, mas a efetivação, a execução dessa lei, ela ainda não é satisfatória, né? Não existe um abrigo para recolher essa mulher quando ela tem algum tipo de dependência financeira, que tem muitas medidas protetivas, que mesmo assim são do lado, porque não existe um meio de controlar isso, que mais. Até a própria justiça, infelizmente, né? Eu tinha um caso que eu pedi uma medida protetiva, dia 13 de dezembro de 2019. E dia 16 do 12, a promotora, mas a juíza, não foi juíza, a juíza concedeu a notícia protetiva de urgência, dia 27 do 1. Era de urgência. Muita coisa acontece, né, doutora, nesse período. Exatamente, os delegados, as autoridades oficiais têm autonomia para a percepção de cultiva, inclusive para os dependentes, para os filhos, para o pai, não só para essa mulher, mas é muito difícil também. Aconteceu um caso comigo, né, que eu fui num simpósio, e eu fui lá com uma determinada agente de segurança pública, falou muito sobre, ela foi noibida de falar sobre a mulher, sobre a solidariedade, sobre a mulher necessitada, com a ajuda. E, infelizmente, eu cheguei numa delegacia em que ela era... Cheguei com uma mulher machucada. E, assim, a prática foi totalmente diferente da minha família. Perfeito. O que nós estamos, para quem está nos escutando, nós estamos falando, estamos focando a violência da mulher. E, evidentemente, nós sabemos que existe violência da mulher contra o homem, mas o ponto central da nossa conversa aqui é esse, entendeu? O abuso físico, mental e psicológico das mulheres. Eu queria saber, em termos de psicologia, Kelly, por favor, é possível, é fácil sair desse relacionamento? É fácil, é difícil, inclusive, perceber que nesse relacionamento, né, muitas mulheres que estão em um relacionamento abusivo, elas demoram muito tempo para perceber que estão, né, e isso ocasiona uma demora para que elas saiam. A outra coisa é que algumas dependências, como a dependência financeira que a doutora Filipe mencionou, mas também a dependência emocional, a falta de autoconhecimento, inúmeras vulnerabilidades emocionais, faz com que essa mulher não veja meios de sair ou não se sinta capaz de contribuir esses meios para sair. Então, isso tudo gera uma dificuldade muito grande. É, agora eu pergunto, como é que o direito pode se unir à psicologia para aprimorar e para a gente levar esse processo de literalmente, entre parênteses, né, salvar, ou literalmente entre parênteses, ou salvar essas mulheres desse tipo de relacionamento? O que pode ser feito para unir a psicologia e o direito? O atendimento psicológico é vital, ele é primordial para que o direito seja, não só a lei, mas a justiça seja administrada naquele caso. Existe lei que obriga o aposador, o aposador, o aposador, a frequentar uma psicologia, que é um atudo, até o que ele fez dizer, né, que ele está errado, como eu disse antes, na questão histórica, às vezes o filho agressor sofreu algum tipo de opção, e por isso, quando ele responde, ele não vê diferença. Como ele foi filhado com o ambiente, ele não vê essa diferença, né? A parte da mulher também, que ela precisa de um apoio psicológico, de cultura que ela diz, é difícil ela perceber, que existe um ciclo, né, que é o ciclo da briga, depois tem uma agressão, e o terceiro que a gente chama de, quando ele se arrepende, pede que a gente não vai nadar, ela por medo, ou porque realmente acredita que isso não vai acontecer. que a psicologia ajuda a apontar, olha, sempre quando vem desse ciclo, né, a psicologia é, é até muito mais importante do que qualquer outra coisa, porque a gente não tem que curar, não tem que curar o tempo na causa, não tem que curar o tempo na causa, mas a psicologia mexe na causa. Mas esse é o meu... Perfeito. Kelly? Sim. O que que pode ser feito para a psicologia se unir o direito? Eu acho que a doutora Fernanda fechou, fechou muito bem esse tema. Agora eu vou entrar num ponto extremamente sensível do nosso bate-papo aqui, que é o caso do doutor Jairinho, que vocês estão acompanhando aí. A mãe está sendo acusada de ser conivente com o crime e até mesmo de participar do crime. Nós não temos todos os elementos à mão, nós não lemos o processo, entendeu? Então, antes de emitir as opiniões aqui, são opiniões baseadas nos fatos que nós conhecemos, evidentemente que não julgamos, não condenamos, não absolvemos nem um dos dois. Entendeu? Quem está nos vendo tem que... O objetivo aqui é demonstrar a você que você passa a entender como é que funciona esse processo. E eu já recebi, antecipando, eu recebi de várias, aliás, para ser mais exato, de três pessoas, duas que conviviam com a Monique, dizendo que ela era uma pessoa legal, entre parêntes. Não tinha um ser humano como qualquer outro. human private, particular, que também disse que conhecia, teve relacionamentos e ela não era essa pessoa agressiva. Mandei a escrita dela, que eu trabalho com grafologia, para a Europa, Estados Unidos e para alguns países da América Latina, aqui, Uruguai, Argentina, México e Chile. Todos são unânimes em afirmar que há vaidade, egoísmo, egocentrismo e agressividade muito pouca. O que eu queria perguntar é o seguinte, em termos psicológicos, primeiro para a Kelly, pode ser feito um laudo sobre o abuso. Confirmado o laudo sobre o abuso, quais as implicações em termos de direito que podem ser aventadas no processo? Isso para a Fernanda. pode ser feito um laudo psicológico? Pode ser feito um laudo, sim. Bom, eu vou falar de casos em que uma criança sofre uma violência por parte de um abusador, que é o companheiro, o marido dessa mulher e é entendido que essa mulher pode ter sido conivente, né? Então, assim, sim, é possível ser feito um entendimento, um laudo, um diagnóstico para entender se essa mulher, até, inclusive, estou tirando isso um pouco totalmente do caso, mas, obviamente, pode ser relacionado ao caso, mas, assim, pode ser entendido se essa mulher é tão vítima quanto a criança desse abusador e, dependendo do entendimento que se tem, isso pode levá-la ao entendimento dela ser culpada, participante ou não, ou tão vítima quanto. Como eu mencionei antes, muitas mulheres demoram muito tempo para perceber que estão em um relacionamento abusivo, muitas, por conta de inúmeras questões históricas e sociais, acabam normalizando práticas violentas dos seus parceiros e dos seus companheiros, então, elas não entendem isso como um problema. Se elas são coniventes em receber essa agressão, imaginem permitir isso acontecer a uma outra pessoa. Então, existe todo um processo psicológico que ela acaba normalizando isso. Ela também está doente. Então, assim, até que ponto ela é vítima ou ela também é culpada? Isso precisa ser tratado muito delicadamente. Uma vez levado esse laudo para o judiciário, qual é a posição da justiça, doutora? aí depende, como tudo no direito de ser. Se for o laudo abusivo contra o relacionamento entre, nesse caso, Monique e Zairinho, a patrícia se pode referir, inclusive, separar do que fazer pedidas construtivas, menos tem a vítima, porque, como a doutorada é a vítima demora para perceber. Se o Estado percebe que a pessoa corre ao partido vínico, ele pode interceder e se focar. Quanto há credito, aí já é outra coisa que ocorre, que geralmente ocorre. A autoridade constitucional chama o mandavário da licença de juventude e aquele corpo que o órgão protege, a criança inclusive tirar o poder e passar por algum do pai ou de quem é o abusador, passar por um terceiro, enquanto o que acontece, o que acontece, pode fazer esse poder pátrio para a criança até que seja dividido, até que seja terminado o fim no caso específico do Jairinho, três mulheres deram depoimentos que sofreram abusos psicológicos e físicos e as crianças, os filhos também, uma menina de 12 anos, uma outra criança que ele quebrou o fêburo, etc. Isso é levado em conta, é possível ser levado em conta esse comportamento já do ex-marido do Jairinho, ele é levado em conta na hora de examinar em relação à mulher? Sim, na justiça o modus do perigo do Jairinho vai pesar a favor ou contra ele no exemplo o ritual sem crença ou o ritual sem crença o que nós estamos falando aqui sobre criminalização e o amor ela poderia pegar não saber dessas crianças sem saber que ele atacava os risados contra as outras crianças o que é difícilmente você vai ver um advogado criminalista julgando alguém a gente mexe com tanta coisa mas o que eu não resolvo é ela está envolvida com algum tipo de violência contra ela porque todos aqueles requisitos se a dependência financeira psicológica ela nunca não tinha se ela separasse dele ela não perderia vida ou ela perderia qualidade de vida né porque de um salário de 4 mil ela passou para 12 a mulher alertou sobre o fato que não tem o pé então assim eu não discuto isso né eu acho embora a defesa defendo que o que o de vista não é disso que a gente está falando mas esse fato é bem complexo né é porque na realidade as pessoas estão julgando na base de desconhecimento da simplificação da simplificação do fato eu na minha opinião de leigo né conhecendo pouquíssimo de direito mas eu participei de vários casos pouquíssimo eu digo um pouquinho menos pouquíssimo né mas eu acho que ela tem ela tem toda a mãe tem toda a culpa mas não toda a culpa do mundo que estão imputando a ela e também não poderia deixar de como especialista em neurociências falar é o seguinte existe uma coisa que se chama funções cognitivas e uma das funções cognitivas é a flexibilidade cognitiva e a mulher nesses casos ela perde a flexibilidade cognitiva que é a capacidade de decisão isso está envolvido no cérebro nos lóbulos pré-frontais o pré-frontal dorso lateral o ventre medial o óbito medial e aqui outra parte do corpo córtex cingulado anterior mas isso é questão de neurociências mas para encerrar antes de falar fazer o encerramento eu queria agradecer porque foi um dos papos mais profundos e mais produtivos que eu estive nesse canal o objetivo aqui é alertar as pessoas principalmente a parte jurídica a parte psicológica que nós estamos em caso de um caso extremamente complexo mas não é o único milhares vocês podem até reafirmar milhares acontecem todos os dias todos os anos e as pessoas falam fulano é psicopata nem sei o que é psicopata as pessoas julgam as pessoas do Brasil se transformam em doutores especialistas em direitos especialistas em neurociência engenheiros nucleares do dia para a noite nós temos que observar avaliar e dar opiniões mas não podemos julgar essas pessoas com fatos então queria agradecer imensamente sinceramente esse papo extremamente produtivo e gostaria das palavras finais da doutora Fernanda agradecendo mais uma vez Fernanda por favor eu que agradeço mais o mais desse nosso bate-papo eu acho que sempre que puder trazer em tela sempre que puder divulgar eu acho que é uma coisa porque se muita gente não está muitas mulheres que tem por vida até hoje não sabem o direito que tem infelizmente nem isso elas sabem elas têm direito de ter uma coisa separada e assim para finalizar eu quero que todas as mulheres que se oferecem qualquer tipo de violência procurar a polícia não foi bem atendido procura defensor procura não deixe porque o feminicídio é o fechamento da violência doméstica não deixou chegar de coisa na morte de um filho na alma de uma morte antes de qualquer coisa procurar internet internet me chamou o doutor eu fui ajudei em várias mulheres não deixa de avisar a autoridade é só isso que eu peço eu falo eu não tenho filhas Deus não me deu essa dádiva de ter filhas mas eu tenho sobrinhas eu falo para elas o seguinte quando vocês namorarem o primeiro tapa é o último se vocês voltarem a falar com esse bandido nunca mais eu vou conversar com vocês o primeiro tapa é o único e o último a primeira agressão é a última é a primeira e a última tem que ser assim Kelly por favor doutora Kelly Pessoal olha também quero agradecer Paulo obrigada pelo convite obrigada doutora Fernanda pelo bate-papo também considero como uma conversa muito útil e a chamada final que eu quero fazer mesmo é respeito da rede de apoio como eu mencionei a grande maioria das mulheres em relacionamento abusivo demoram muito tempo para se perceber nesse relacionamento então a coisa vai evoluindo daqui a pouco ela já está apanhando daqui a pouco esse povo começa a aparecer com machucados com outros problemas e esse caminho é o pior então é importante ter apoio às outras mulheres ao redor dessas mulheres que estão no início de diálogo procurem conversar com essas mulheres e incentivá-las a buscar ajuda a compreender os seus direitos realmente é um fato muitas mulheres não buscam ajuda porque elas nem sabem os direitos que têm nem os direitos defendidos pelo jurídico e nem os direitos emocionais de ser feliz mesmo então é muito importante trazer esse papo à luz ter uma rede de apoio participativa então as pessoas que não estão em um relacionamento assim mas que percebem mulheres nessa vulnerabilidade se posicionem e aquela antiga fala que em briga de marido e mulher não se mete com a mulher se mete sim e a gente precisa se comprometer nessa causa para diminuir esse problema muito obrigado a vocês meu nome é Paulo Sérgio Camargo sou especialista em neurociências e linguagem corporal e grafologia você que está nos ouvindo aí se gostou dê uma curtida entre no nosso canal e se você vê algum ato de violência contra a mulher denuncie porque eu falo para todos os rapazes os meninos assim entre paridos do aula as mulheres antes de tudo são mães são nossas mães nossas irmãs nossas esposas amigas e namoradas quer coisa melhor do que isso muito obrigado a vocês que Deus acompanhe e se cuidem em tempo de covid legal gostei falou a Fernanda você fala como mãe Fernanda é mesmo o juiz que falou isso para mim você se envolve o dia que eu deixar de me envolver numa causa eu devo divulgar você precisa sustentar seu casamento é assim mesmo isso é casar eu vou te ver eu vou te ver Legenda Adriana Zanotto